O Cristo Rei da Amarolpa O Cristo Rei da Amarolpa Santa Maria da Guiá Santa Maria da Guiá Uma experiência formidável Eu parece que já tinha estado no Poc sei lá quantas vezes Foi bonito, foi bonito e é bonito Foi a primeira vez que vi um palco desta maneira Adorei Olha, a animação, o convívio, a camaradagem Eu costumo dizer que participar, aprender na Academia Sénior E estar em diversas atividades é o melhor antidepressivo que pode haver E nós estamos todos muito orgulhosos E eles estão ainda mais orgulhosos de terem subido aqui ao palco E nos transmitirem também cultura, cultura da nossa terra Os espetáculos são momentos únicos de Figueira É uma terra única E está fenomenal, este ano está mesmo muito acima das expectativas de qualquer pessoa Fantásticas Maravilhosas Está a correr muito bem, o ambiente está bom e as estão a gostar Os espetáculos são fantásticos Ontem então, no dia dos idades, foi de partir a moca Foi muito bom Estão bem orientadas, estão bonitas e estão de parabéns Coisas boas, temos aqui todos os produtos agrícolas Desde o azeite, o queijo, o vinho, a amêndoa, é tudo aqui, é tudo de boa qualidade Estou a gostar e não podem ser melhores Este ano o Presidente fez tudo espetacular Não tem que ser Maravilha Nós queremos ver quem é muita, muita gente Ou seja, está a ser um evento bastante completo Boa noite, Figueira de Castelo Rodrigo Acabámos de sair do nosso concerto aqui do Zabamia Pela primeira vez aqui com vocês E pelo menos vou falar em meu nome Foi em 2023 o concerto que eu mais gostei O Zabamia, ok? Muitíssimo obrigado Foi um público extraordinário Até à próxima Boa noite, Figueira Nós somos de volta e meia Queremos agradecer o concerto fantástico que a Malta nos proporcionou Que a população nos proporcionou Eu agradeço desde já ao município e à produção fantástica do evento todo Olá, vocês ainda estão à frente do palco? Obrigado, foi uma noite incrível Até para o ano Tchau 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 Tchau